As irmãs Maria e Verônica Zandonade são artesãs e confeccionam bonecas, usam o realismo para dar vida a sua arte e nos conta como esse sonho de criança começou. Surgiu quando eu fui fazer um tratamento do coração lá no Paraná, aí chega lá você não tem nada que fazer. E aí eu pesquisando e eu vi, eu gostei muito da arte Heber e eu descobri que tinha um curso perto de onde eu estava, aí eu fui fazer. Mas as técnicas que eles aplicaram no curso, praticamente eu já sabia todas. Então é uma coisa que vinha na minha cabeça, não é uma coisa que, como que eu vou falar para você? Surgia naturalmente, não sei, um dom de Deus talvez? Pode ser, né? Não sei, eu vejo isso como um dom de Deus, que é uma coisa que já tinha dentro de mim, que eu não sabia que eu sabia fazer. Aí eu peguei algumas técnicas, algumas dicas deles e comecei a aprimorar. No começo foi tudo muito difícil, porque a gente começou reformando. Aí eu sempre lavando as bonecas, desmontando, meu braço inchava. Mas eu tinha um negócio, quando eu chegava em casa, era gratificante aquilo que eu estava sentindo. Aquele prazer de estar trabalhando novamente, porque quando você está recebendo do INSS, parece que aquele dinheiro não é abençoado. Você quer ganhar o seu próprio dinheiro. Eu sempre pensei, eu quero plantar minha árvore para ter a minha sombra. E aí com esse trabalho, foi para mim o auge, como se diz, saber que eu tenho um dom que eu não sabia que eu tinha. Ela mesmo insistiu para mim, para me pintar a primeira boneca. Aí foi onde que tudo começou assim, na minha insegurança, eu para mim, jamais eu ia conseguir. Aí ela foi me dando força, aquela força, aí ela falou, você consegue, você consegue. E hoje, elas mantêm a casa com o sustento dessa arte. Além da confecção de bonecas, também a reforma. Esse dinheiro traz sustento para elas. Eu já reformava para minha filha, reformava as bonequinhas dela. E também andei catando... Eu tenho muita dó de quando eu vejo boneca jogando no lixo. Sabe, tem gente que tem dó de cachorro solto na rua e eu de boneca jogada no lixo. Eu vejo a boneca, eu fico assim... Enquanto eu não vou lá, eu peço para a dona, bato palma, peço mesmo. Se posso pegar e trago elas e reformo. Eu faço doação todo ano para a criança do Natal Solidário, né? Então a gente também tem bonequinha aqui que a gente cata do lixo, que a gente às vezes compra também, para poder fazer a doação. E também tem as que as pessoas trazem, né? Para poder reformar, que as mães têm como ganhou de presente do avô, do tio, né? E quer permanecer aquela boneca na família. Então eles trazem, a gente também reforma, deixa perfeita. Bem real mesmo do que era antes, quando era nova. Elas dizem que a maior alegria é ver o sorriso no rosto das pessoas que também são auxiliadas com o trabalho que fazem. Sei lá, acho que a gente nasceu para fazer isso. É uma coisa que deixa a gente feliz, é uma coisa que já realiza a gente. Nenhuma das duas teve boneca quando criança, tá? A gente nunca teve, mesmo depois de adulto a gente nunca teve. Então a gente conseguiu as bonecas já depois que os filhos já estavam grandes. Então esse dia ela comprou uma, até ela estava fazendo tratamento, nós fomos em Porto Velho. Ela falou, poxa vida, eu nunca tive uma boneca. Aí eu falei assim, então está na hora de você ter uma. Aí a gente foi lá, comprou a bonequinha até estar aí guardada. Foi a primeira bonequinha dela. E ela se emociona, ela fica feliz.